Rolim de Moura se prepara para o momento crucial da corrida eleitoral. Na noite desta terça-feira, dia 1º de outubro, a cidade será palco de um debate entre os cinco candidatos à Prefeitura, evento que promete influenciar os rumos da campanha e possibilitar aos eleitores uma visão mais clara sobre as propostas de cada postulante ao cargo máximo do Executivo Municipal. O debate ocorrerá no auditório do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, ou seja, a partir das 8 horas da noite. Os cinco candidatos que confirmaram presença no evento são Aldo Júlio, atual prefeito e candidato à reeleição, Luzenir Mota, Cristiane Ortega, Carlos Magno e Rafael Godói. A participação de todos os concorrentes promete um debate dinâmico e plural, refletindo a diversidade de visões e propostas para o futuro de Rolim de Moura. Os preparativos para o debate estão a todo vapor. As equipes do Rolim Notícias e da TV do Povo trabalham incansavelmente para que tudo esteja pronto para transmissão ao vivo. O auditório do CEJA está sendo equipado com câmeras de alta definição e sistemas de iluminação e de som adequados para garantir a melhor experiência tanto para os candidatos quanto para o público. O debate será transmitido em tempo real pelo portal rolinoticias.com.br, pela rádio Rolim FM e pela TV do Povo, possibilitando que a população acompanhe todas as discussões de forma acessível. De acordo com a organização, o formato do debate seguirá o modelo tradicional, com perguntas entre os candidatos, além de questões elaboradas pela comunidade. Com a campanha entrando em sua reta final, o debate se apresenta como oportunidade decisiva para os candidatos conquistarem o apoio do eleitorado indeciso. As expectativas estão altas e a cidade está de olho no que promete ser um dos momentos mais importantes da eleição de 2024. Legenda Adriana Zanotto